Ontem nós acompanhamos a história de uma mãe que agrediu um bebê de apenas dois meses no Hospital Coração de Jesus acontecido aqui no município de Campo Verde. A história foi ser decidida aqui ó, na delegacia do município, o médico acionou o Conselho Tutelar e a polícia que as trouxeram pra cá, pra delegacia. Nós conversamos com o delegado Romildo Nogueira Júnior e ele vai explicar como foi o desfecho dessa situação. Foi um fato bastante grave, a polícia militar conduziu um adolescente de 17 anos nessa madrugada aqui em Campo Verde suspeita de agredir seu próprio filho de dois meses de idade. É o que foi apurado, a gente ouviu todo mundo aqui no dia de hoje, os policiais militares, a adolescente suspeita desse ato infracional e o que a gente apurou é que realmente teve testemunhas a própria avó da criança e também o médico do plantão afirmaram que viram essa adolescente jogar o próprio filho em direção ao solo e tanto o médico como a avó da criança evitaram a queda ao solo, né, evitando aí uma lesão bastante grave. Ela foi conduzida aqui, foi elaborado o seu procedimento de ato fracional, foi entendido que foi um análogo a um homicídio em sua forma tentada, né, pela gravidade, até pela criança de dois meses não ter nem chance de defesa. Então ela vai ficar aqui apreendida durante o prazo legal de cinco dias, que ela pode permanecer aqui na delegacia, e agora o Ministério Público aqui da Comarca e o Poder Judiciário que vão deliberar se ela vai ser internada ou não. Então, doutor, vai responder por tentativa de homicídio, não vai ser lesão corporal não, devido à gravidade da lesão que ela tentou cometer, né? Isso, se terceiros que foi a avó da criança e o médico do plantão não tivessem conseguido pegar a criança, com certeza haveria uma lesão bastante grave, né, e a mãe que lança o filho, né, no solo, ela quer fazer um mal a essa criança. Então a gente entendeu que foi uma conduta análoga, né, ao homicídio tentado, inclusive a avó da criança falou que ela já tinha ameaçado a criança, né, a vida da criança no dia de ontem, à noite. Portanto, por todo esse elemento probatório aqui de testemunhas, a gente entendeu que seria o caso de uma conduta contra a vida da criança. Doutor, segundo as informações dos próprios familiares, que a gente teve contato também, a menina, infelizmente, apesar de adolescente, já vem dando trabalho para a família há muito tempo, né, ela já tem algumas passagens aqui na Polícia Civil, inclusive, mas uma pode realmente complicar, ela tem que ser internada realmente, mas no caso de uma tentativa de homicídio. Isso, tem ocorrência aqui registrada pela mãe dessa adolescente, de agressão física e ameaças contra a sua vida. Ela já tem, então, esse histórico, que vai ser levado em conta pelo Ministério Público, que tem essa atribuição de pedir internação da adolescente. Caso haja esse entendimento, né, com certeza ela vai ser direcionada a algum centro socioeducativo do Estado. com certeza ela vai ser levado em conta pelo Ministério Público, com certeza ela vai ser levado em conta pelo Ministério Público, com certeza ela vai ser levado em conta pelo Ministério Público, com certeza ela vai ser levado em conta pelo Ministério Público, com certeza ela vai ser levado em conta pelo Ministério Público.